Olá, meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje está em Daniel capítulo 3, versos 24 e 25, que diz assim Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses Uau, que história impressionante Sadraque, Mesaque e Abidnego eram fiéis a Deus, eram jovens obedientes aos mandamentos de Deus, aos princípios do céu E por causa da fidelidade, da obediência, eles foram ameaçados e lançados dentro de uma fornalha de fogo aquecida sete vezes mais Tudo porque eles não adoraram os deuses da Babilônia, não se curvaram diante de uma imagem feita pelo rei Agora, uma pergunta vem à nossa cabeça Por que será que Deus não os impediu de serem lançados na fornalha de fogo ardente? Deus deixou, eles foram lançados A mesma pergunta eu faço para mim e para você Por que será que Deus permite muitas vezes que passemos por momentos difíceis? Por provações, quem sabe por situações adversas na vida Às vezes é o fogo da aflição, o fogo da perseguição, o fogo da indiferença O fogo de uma separação, o fogo de uma crítica, o fogo de uma situação totalmente negativa Um problema físico, emocional, espiritual, um problema de saúde, um problema financeiro Quantas e quantas vezes nós passamos por fornalhas de fogo ardente? Por que será que Deus permite que passemos por isso? Bem, no caso aqui de Daniel capítulo 3, dos três jovens hebreus Deus deixou que eles fossem jogados no fogo Mas Deus entrou com eles E quando Deus entra conosco no fogo, num momento difícil Na hora da perseguição, na hora da tribulação, na hora do medo, na hora do problema Então com certeza a presença de Deus neutraliza a obra do mal E foi isso que aconteceu lá O fogo não os queimou, eles foram tirados ilesos, perfeitos E essa fé, essa obediência deles Tocou o coração do rei e de tantas pessoas naquela província Pois é, vale a pena ser fiel Se você está passando por situações difíceis Se você está passando pelo fogo, pela fornalha de fogo ardente em alguma área da sua vida Tenha certeza, seja fiel, permaneça fiel Porque Deus entra com você, protege você e resgata você Que Deus te abençoe, levanta a cabeça, em nome de Jesus Amém